Você sabe como nasceu a cidade de Sedona? Não. Uma senhora, muitos anos atrás, morava aqui. Um cara veio de charrete. Isso não ia ser 1.700 ou alguma coisa. E aí ele falava assim, eu quero falar com o dono, quero comprar as terras aqui. E a mulher, ela não falava, ela ficava assim, ó. Aí eu falava, mas eu quero, eu tenho dinheiro, porque ela ia jogando dinheiro em cima dela, e ela falou assim, por que você não deve vender? Por acaso, você é dona daqui, entendeu? Eu não sei nem porque eu parei pra puxar atenção. Cara, eu conto histórias, eu reconheço a história. A minha mente é um lugar meio curioso. Perdo. Eu vou achar essa piada. Mas Sedona, eu recomendo. Sedona, é bom chegar a Sedão. Desculpa. É, mas é muito bom você, Sedona. Sedona é lindo. Sedona é uma cidade cercada de uma coisa meio assim, energética, sabe? Já ouviram falar no Vortex? Nunca ouviram falar no Vortex, Sedona? Pois é, eu também nunca tinha ouvido falar e me explicaram. E eu continuei sem entender. Isso é coisa do guia, também é um troço insuportável. É o guia, que é o guia do cajueiro. Que é aquela pessoa que ele tá falando inglês, eu preciso traduzir pra Karina, porque a Karina não fala muito bem inglês. Ela fala, mas a gente já passou situações, tipo assim, amor, pega ali um carrinho de bebê pra Pietra, quando eu voltei, a Karina tava com uma cadeira de roda. Ela faz, então, thank you, pra qualquer coisa. Então, eu tinha que ouvir o cara falar ao guia, e depois traduzir pra ele, mas o cara não dava ponto de corte. Os Apaches têm uma lenda daqui, hein? E onde as estrelas estão mostrando do fundo. Eu não sei o que é, eu não sei o que é. Isso é lindo. Pergunta pra mim se eu vi algum vórtex. Porra nenhuma. Mas tem uns passeios lindos, as montanhas com as pedras vermelhas. E aí, a gente foi fazer um passeio de jipe. Maneiríssimo. Recomendo. Passeio de jipe. E o jipe você não consegue conversar muito e tem que ir. Que é uma coisa que vai quicando assim, ó. E o cara vai falar, agora nós vamos subir uma pedra aqui que talvez a gente não consiga. Por que vai tentar? É o tipo das coisas que não precisa tentar. Se não vai conseguir, você vai falar assim, irmão, já dá pra ver daqui a parada? Se der pra ver, não precisa subir. Não é não? Agora é a hora que a Jurupoca vai piar. Caraca, é um degrau, gente. É tipo escada. É. É isso, gente. É isso, então. Maneiro. Muito incrível. Eita. Quem me conhece sabe que eu tenho medo de altura e o cara mandou ficar um corpo de distância da beirada, que é pra casa eu caia, eu caia nas pedras e não fora das pedras. Eu não queria cair em lugar nenhum, não. Dá pra não cair ali, hein? Ah, ali dá ruim. Tchau.